Hoje a sugestão de atividades é pintura com balões. O objetivo dessa atividade é fazer com que as crianças ampliem a noção de cores e tons, texturas e formas e explorem a pintura através de um instrumento diferente do convencional. Eu tenho certeza que eles vão adorar e se você gostou da dica, me segue para mais dicas como essa. Tchau.